Com a aproximação do Natal, o principal ponto turístico de Juína está sendo enfeitado com diversas luzes para receber a população e seus familiares nesses dias finais do ano de 2022. A nossa reportagem conversou com o secretário de Educação e Cultura, que falou da importância dos enfeites natalinos para esta época do ano. Já estamos trabalhando, esse projeto é da Secretaria de Esporte, junto com a Educação, junto com as demais secretarias, onde estaremos fazendo todo o Natal iluminado, desse ano exclusivamente com recurso próprio. Então nós teremos o Natal iluminado, que vai começar agora dia 10, vamos inaugurar a iluminação da praça. Teremos também uma pequena iluminação nos distritos, provavelmente vai ter uma árvore lá na Lagoa da Garça e nove shows musicais, que vai ser todas as sextas-feiras lá na praça. E vamos fechar com o Réveillon, também com artistas locais, fazendo aí a virada do ano, com uma queima de fogos, enfim, comemorando mais um ano que se passa, mais um ano de vitória, e a gente fica feliz em estar oferecendo isso para a população. E com certeza o prefeito, ele cobrou muito da gente que fizesse, mesmo a gente tendo aí toda uma situação diferenciada esse ano, a gente sabe, todo mundo sabe que o ICMS está caindo bastante, então o prefeito está controlando muito a questão financeira, mas fazer um Réveillon, fazer o Natal iluminado, é colocar esperança na população e no povo juvenês. Será alguma contratação de artista de fora, ou serão apenas artistas regionais locais? Isso a pedido do prefeito é 100% de artistas locais. Então nós vamos fazer um chamamento e vamos ter aí somente artistas, cantores, DJs locais, para quê? Para que a gente possa também ajudar e fomentar a economia aqui dentro do município. Secretário, de que forma vai ser utilizado o chalézinho lá na praça? Como de costume, nós vamos fazer o chalé do Papai Noel, e como foi o ano passado, vai ter o Papai Noel, distribuição de balas, enfim, e onde as crianças vão lá, vão tirar fotos junto com os pais e fazer esse momento natalinho. Legenda Adriana Zanotto